Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês essa lixeira organizadora pra carro, feita com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho pra receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Cortei os retalhos na medida de 5 cm por 10 cm, e de dois em dois, direito com direito, rente nas laterais, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Pra facilitar na hora de aplicar, faço uma tira. Para a base, cortei duas vezes o tecido, na medida de 28 cm por 24 cm, e nos dois tecidos, para decorar, posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de cima, rente na lateral, a primeira tira, alfineto pra não sair do lugar, deixo ela bem certinha e alfineto. Posiciono a segunda com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Viro a tira com o lado direito para o lado de cima, arrumo, alfineto pra ficar bem certinho, e prego a próxima tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral. Faço esse processo em todo o tecido da base. Quando terminar, vira o lado avesso para o lado de cima, corta todo o excesso dos retalhos. Fiz o mesmo com o outro tecido, na mesma medida. Um dos tecidos, que vai ser a frente da nossa lixeira, dobro ao meio. E da dobra do tecido, deixo aproximadamente 5 centímetros, e vou cortando até chegar na ponta do tecido. Tiro o alfinete. Coloco um tecido sobre o outro, alfineto pra não sair do lugar. Na parte de baixo da nossa lixeirinha, faço um corte com aproximadamente 3 centímetros por 3 centímetros. Faço o mesmo do outro lado. Pra fazer o bolsinho, cortei duas vezes a medida de 25 centímetros por 12 centímetros. Posiciono direito com direito do tecido. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina em cada uma das laterais, na medida de 25 centímetros. Desviro. Arrumo as costuras e em uma das laterais, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Sob o tecido que cortei arredondando a parte de cima, posiciono o bolso com a costura para o lado de cima e a costura de baixo sob o corte que a gente fez de 3 centímetros por 3 centímetros. Passo uma costura em linha reta na parte de baixo e pra fazer as divisórias do bolso fiz duas costuras deixando espaço pro celular, pra caneta e se você quiser também colocar um óculos. Pra fazer o forro, cortei duas vezes a medida de 28 centímetros por 24 centímetros. Esse tecido é um tecido impermeável. Começo pela frente da lixeira, posiciono direito com direito alfineto pra não sair do lugar. Costuro primeiro a parte arredondada, começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Corto o excesso do tecido, corto também o excesso do tecido na parte de baixo, fazendo um quadradinho com a largura de 3 centímetros por 3 centímetros. Pra fazer a alcinha, cortei uma vez a medida de 28 centímetros por 6 centímetros. Com o lado avesso do tecido virado para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro de cada lateral. Dobro ao meio, passo uma costura, uno as pontas da tira, posiciono no meio da lateral com 24 centímetros, alfineto pra não sair do lugar. Posiciono o direito com o direito do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina na lateral com 24 centímetros, corto a parte de baixo, deixando na medida de 3 centímetros por 3 centímetros, abro, tiro o alfinete, coloco direito com direito do tecido, deixando o tecido decorado sob tecido decorado, alfineto pra não sair do lugar. Costuro com a distância de um pé de máquina. Quando chegar nos cantinhos, faço um pequeno retrocesso, corto, costuro em linha reta na parte de baixo, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. quando terminar a costura, tiro novamente e vou pra próxima lateral. No tecido do forro, deixo aproximadamente 8 centímetros sem costurar, que é por onde a gente vai desvirar a peça. tira os alfinetes pra fazer os cantinhos, junto, costura, com costura, deixando reto, passo uma costura, começo e finalizo com um pequeno retrocesso, faço o mesmo nos outros cantos. Tira os alfinetes, desviro, arrumo os cantinhos. Pra fechar o espaço que eu deixei sem costurar pra poder desvirar, dobro as laterais para o lado de dentro, passo uma costura, coloco o forro para o lado de dentro, arrumo certinho a costura na parte de cima e passo uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. E ficou assim a nossa lixeirinha organizadora pra carro. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tente reproduzir na casa de vocês e se você não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho pra receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo!